Olá pessoal! Sim, os cachorrinhos além de serem fiéis companheiros, eles são muito úteis para detectar doenças. Um estudo realizado na Universidade da Pensilvânia mostrou que cães podem parejar o coronavírus com 96% de precisão. Foram fornecidas amostras positivas para a Covid-19 de pacientes adultos e pediátricos. Os vírus das amostras usadas foram inativados por calor ou inativados por detergente. Oito labradores em uma linoa belga foram usados no estúdio. Os pesquisadores treinaram os cães para reagirem às amostras de urina colhidas de pacientes que testaram positivo para a Covid-19. Um outro estudo realizado em Londres descobriu que as pessoas infectadas com o coronavírus exalam um odor distinto que cães altamente treinados podem detectar com extrema precisão. Os cães usados no estudo detectaram Covid-19 em roupas usadas por pessoas infectadas. Eles identificaram 94 em cada 100 pessoas infectadas, concluindo que os cães fazem o diagnóstico em menos de um segundo, incluindo as pessoas que são assintomáticas e também pessoas com baixa carga viral. Um aeroporto localizado na Finlândia começou a usar cães de detecção para farejar passageiros infectados com coronavírus. Autoridades dos Emirados Árabes iniciaram testes caninos semelhantes no aeroporto internacional de Dubai usando cães policiais. Então, o que aprendemos com isso? Há um odor de Covid-19 que os cães podem detectar. Os cães são capazes de reconhecer pelo faro diversas doenças, como diabetes, malária, câncer de próstata, farejando peças de roupas, fezes, urina, sangue, suor e secreções. Tchau, tchau.